Sempre que você tem calafrios, saiba que isso pode ser um chamado a sua atenção, um chamado a sua sensibilidade. Significa que o universo está tentando comunicar certas mensagens a você, ou as mensagens que são comunicadas a seu consciente. Mas outras pessoas chamam isso de processo de download espiritual. Outro significado espiritual de calafrios é o processo de ativação. A arrepios irá acontecer sempre que a pessoa percebe que o universo está tentando ativar alguns sentidos espirituais. A pessoa pode experimentar isso durante uma fase da meditação. A pessoa pode experimentar isso enquanto ela está orando, ou até mesmo quando ela se sente recolhida em algum canto da casa e começa a pensar em certas coisas. Quando isso acontecer, a pessoa deve ser paciente o suficiente para passar pelo processo de ativação. Isso fará que o nível de sensibilidade espiritual da pessoa, isso pode levar a pessoa ao nível de sensibilidade espiritual um pouco maior, que o abrirá para o propósito espiritual, ou até mesmo para o chamado mais elevado. Além disso, algumas pessoas tendem a relatar que os arrepios e calafrios, eles são um sinal da presença de um espírito. Às vezes, quando a pessoa está em casa e senta arrepios, pode ser tão intenso que os cabelos da pessoa, eles ficam de pé. Portanto, a pessoa tem que investigar, mas com calma o que está acontecendo. Pode ser que o seu espírito, ele está identificando a presença de outro espírito, um espírito que está por perto. Sempre que a pessoa estiver sozinha ou sozinha, os calafrios e arrepios, eles sempre poderão acontecer. Isso pode ser um lembrete de que o universo, ele está pensando na pessoa, e a pessoa pode estar se comunicando com o universo. Ou como eu já falei anteriormente, pode ser a presença de um espírito. Portanto, a melhor ação a ser tomada durante um evento como esse, é a pessoa, ela meditar um pouco para saber o que está acontecendo. Sempre buscando a luz espiritual, para que ela possa entender essa situação, para que ela possa corrigir a sua mentalidade, e aumentar a sua confiança. Curta, compartilhe e se inscreva, se ainda não é inscrito. Curta, compartilhe e se inscreva, se inscreva, se inscreva, se inscreva, se inscreva... Legenda Adriana Zanotto